O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, tomou uma das medidas mais corajosas e importantes para a segurança pública do Estado de São Paulo, que é implementar os termos circunstanciados. Para quem não sabe, policial militar que vai tratar, vai cuidar de um crime de menor potencial ofensivo, que encontra ali, se depara com uma situação de um crime com uma pena de até dois anos, ele mesmo já pode fazer um termo circunstanciado, não precisa a vítima se deslocar até a delegacia. Quando eu estava fazendo campanha em 2022 em Barretos, a gente pegou um bandido, tentou roubar uma pessoa, nós pegamos o sujeito, mas a delegacia mais próxima estava muito distante e a vítima não estava disposta a ir até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É por causa dessa burocracia inútil, é por causa dessa ineficiência, porque nós não temos o chamado ciclo completo de polícia, em que o policial pode conduzir toda a investigação do início ao fim, mas a gente nem está falando dessa reforma de ciclo completo de polícia, porque nós estamos falando de uma medida estadual, e o governador e o secretário Guilherme Derrite sequer poderiam fazer isso, mas o termo circunstanciado é um passo importante para desburocratizar, para a gente largar um pouco dessa estrutura cartorial no combate ao crime. E eles estão sendo covardemente atacados pela imprensa, como se eles estivessem destruindo a polícia civil, como se eles estivessem defendendo que só existisse polícia militar, e que a polícia militar seja responsável por investigar todos os crimes, o que é mentira. Tem muita desinformação sendo espalhada sobre essa medida, e é importante a gente colocar esses fatos aqui, porque é um avanço muito importante. Nós já temos outros estados em que a polícia militar pode fazer termos circunstanciados, e o estado de São Paulo está atrasado, e o secretário Guilherme Derrite está tendo a coragem de acabar com esse atraso, de enfrentar esse retrocesso da nossa estrutura burocrática e cartorial, dos quais as nossas polícias, todas elas, são reféns no nosso país. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, com as melhores propostas, com a principal bandeira da segurança pública na cidade, o município pode sim fazer muito pela segurança da cidade, e se você quiser saber mais e participar dessa pré-campanha, se inscreve aí no nosso projeto Muda São Paulo, também entre no nosso canal de WhatsApp para receber as informações em primeira mão, ajude a construir o livro amarelo do Movimento Brasil Livre também, clicando no link aqui embaixo, e lembrando também que nós estamos com um curso de investimentos para você que quer aprender. No final do mês, sobrou o dinheiro do seu salário, você quer fazer um investimento no seu futuro, você quer ter uma boa aposentadoria, você quer ter o seu dinheiro rendendo e não parado, sendo corroído pela inflação, sendo roubado pelo governo, esse curso de investimentos vem justamente ensinar do básico até o mais avançado para você poder proteger o seu patrimônio de toda essa destruição que a gente está vendo no nosso país, sendo causada pelos governos petistas, e todo o dinheiro que a gente paga de impostos, todo o dinheiro que a gente paga para a Previdência, você não tem a menor dúvida de que a gente não vai ver nem a cor desse dinheiro no futuro, e justamente por isso que a gente precisa ter o nosso planejamento. Então, se você quiser se inscrever, está aí, estamos nos últimos momentos do primeiro lote, clica no link aí na descrição do vídeo. Muito bem, o que foi feito e qual foi a reação de toda essa medida tomada pelo secretário Guilherme de Ritchie? Eu vou colocar aqui para vocês, esse registro dos termos circunstanciados, são para crimes de menor potencial ofensivo, crimes que têm penas de até dois anos. Não é uma investigação criminal, você não está dando poder para a polícia militar investigar, na realidade, o que você está fazendo é meramente desafogar um registro, uma burocracia, para que a vítima e para que o suspeito não precisem ser levados até a delegacia, para ter que se deslocar muitas vezes muitos quilômetros para chegar até a delegacia, e cumprir um procedimento que poderia ser feito muito bem no próprio local do crime, com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. Esse registro, que deve ser feito pela polícia militar do estado de São Paulo, ele já é feito por várias polícias militares Brasil afora, inclusive também pela polícia rodoviária federal, pela PRF, nas rodovias federais. Não é nenhuma invenção, não é nenhuma maluquice do secretário de Ritchie, inclusive você já teve julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade, em que o próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestaram pela legalidade e pela constitucionalidade desses termos circunstanciados. Então é pacífico na nossa jurisprudência, é pacífico num conjunto de decisões judiciais, da legalidade e da possibilidade dos governos estaduais estabelecerem sim que suas polícias militares possam fazer esses termos circunstanciados. Mas a imprensa extrema esquerda já começaram a bater no derrite, como se ele estivesse criando uma milícia, tá vendo? Essa aí é a criação, né? São Paulo vai virar o Rio de Janeiro, vão começar a criar as milícias, é isso que eles querem, é o governo de miliciano. Tem absolutamente nada a ver com milícia. É basicamente você desburocratizar o combate a um crime de menor potencial ofensivo, que não tem nenhuma investigação complexa. Você sequer está dando poder de investigação pra polícia militar. Você sequer estaria implementando, o que eu defendo, que é o ciclo completo de polícia, que o policial possa, né, desde o flagrante, desde o momento que ele chega no local do crime, já coletar depoimentos, já pegar imagens de câmera, já agilizar a investigação, que é o projeto que eu defendo, uma PEC, que eu defendo aqui no Congresso Nacional desde o primeiro mandato. Mas a gente está falando de uma coisa até muito distante disso. Também é desburocratização, também é mais eficiência e mais efetividade no combate ao crime, mas é algo que já existe, que já ocorre em outros estados, que tem absolutamente nada a ver com milícia. Quem fala que isso é a tentativa do The Hit de promover milícias é assim, é canalha, é gente que não sabe do que está falando. E tem um outro ponto também. Pessoas têm falado como se o The Hit fosse o responsável por excluir a polícia civil da investigação em relação ao PCC e de colocar a polícia militar para investigar. Isso também é mentira. Quem está investigando é quem possui autoridade para investigar e para instaurar investigações. O The Hit é o secretário de Segurança Pública. Ele não pode mandar investigar ninguém. Ele não pode pessoalmente investigar ninguém, chefiar investigações, presidir inquéritos policiais, polícias, e o Ministério Público possuem o poder para investigar. E a investigação do combate ao PCC é uma investigação liderada e chefiada pelo Ministério Público, que tem o poder de investigar independentemente da Polícia Federal ou da Polícia Civil. O Ministério Público tem completa autonomia, que inclusive em 2013 o Congresso Nacional tentou acabar com a possibilidade do Ministério Público investigar de maneira independente. E isso foi barrado aqui com a PEC 37, com as manifestações de 2013. Então o Ministério Público conduz a investigação e possui o poder legal para conduzir a investigação contra o PCC e chamou, pediu o apoio da Polícia Militar para questões operacionais e não para a Polícia Militar não investigar nada. Então, o primeiro ponto, The Heat não tem absolutamente nada a ver com escolher quem participa ou não participa de investigação contra o PCC. É o Ministério Público que conduz essa investigação. Segundo ponto, é mentira. The Heat colocou Polícia Militar para fazer investigações de alta complexidade em relação ao PCC. O que o The Heat fez é uma medida absolutamente correta, que é criar um núcleo de inteligência para a Polícia Militar ter o mapeamento e poder contribuir nas ações e nas investigações conduzidas pelo Ministério Público, conduzidas pela Polícia Civil, conduzidas pela Polícia Federal contra o PCC. Não há absolutamente nada de errado em você ter um centro e um núcleo de inteligência para a Polícia Militar. Pelo contrário, é desejável que se tenha. Ainda assim, está sofrendo ataques covardes em razão de tudo isso. Então, o que é importante a gente ressaltar nessa história toda é pouca gente tem visto esse caso, tem dado atenção para esse episódio, mas ele é muito importante porque trata-se de um avanço institucional muito forte para a gente, um passo muito importante para melhorar o combate tanto ao crime desorganizado como ao crime organizado no Estado de São Paulo. E isso está sendo conduzido de maneira muito corajosa pelo secretário Guilherme The Heat, com os termos circunstanciados que são um passo importante para a gente avançar nessas investigações, mas tem muita gente de esquerda, tem muita gente da imprensa que está atacando ele de maneira covarde com todas essas falácias e essas mentiras sujas e baixas que vocês colocaram de estar favorecendo o miliciano, de que deve estar fazendo acordo com o crime, que está querendo tirar o poder da polícia. Não é absolutamente nada disso. O que está acontecendo é uma desburocratização, é um avanço institucional e forças que defendem o retrocesso estão pressionando o Guilherme The Heat e o governador Tarcísio a recuarem nesse que é um avanço importantíssimo para a segurança pública e que outros estados, como eu já coloquei, já implementaram e que a Polícia Rodoviária Federal já faz. Por isso eu deixo aqui todo o meu apoio e convoco vocês também a apoiarem essa medida porque a gente é nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos em que o secretário que está fazendo o seu trabalho sério, honrado, está sendo atacado, que a gente mais precisa demonstrar o nosso apoio. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.